E aí galera, beleza? Aqui é o Pedora e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, vai ser um pouco diferente porque eu não tô aqui pra trazer um gameplay, pra trazer alguma coisa diferente. Tô aqui só pra conversar um pouco com vocês sobre FNAF, porque FNAF está completando 10 anos, uma década de FNAF, cara. E sem dúvidas é um marco importante na vida de muita gente, inclusive na minha, que acompanha o FNAF desde 2015. Então eu quero falar um pouco da minha história com o FNAF pra vocês e comemorar também pra gente ver um pouquinho do que vai ter nesse especial de 10 anos de FNAF. Porque o esporte já planejou bastante coisa. Então já vai deixar o nosso like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E bora lá! Vem cara, como eu disse, FNAF vai completar 10 anos no dia 8 de agosto desse ano, né, de 2024. E cara, é absurdo pensar que já passou esse tempo todo de FNAF, cara, porque parece que, sei lá, FNAF existe há 5 anos só, mas não vai ser 10, uma década. Cara, tem gente que, cara, se você é fã de FNAF desde 2014, você já tem provavelmente mais de 20 anos agora. Então, você é muito doido, tá ligado? Você provavelmente já tem mais de 20 anos. Porque, por exemplo, em 2014 eu tinha 12 anos de idade em 2014. A gente tinha 12 aninhos de idade. E agora eu tenho 21 pra completar 22 já. Então, cara, é absurdo como o tempo voa, como passa rápido e tantas as memórias que já tivemos, cara. Eu sei que eu nunca fiz um vídeo explicando assim. Quando eu comecei realmente em FNAF, eu fiz texto explicando. Mas vídeo falando eu nunca fiz, então eu vou falar um pouco assim como... Eu conheci FNAF e como o meu canal surgiu, né? E sim, eu tô usando uma camisa de Sonic porque, sei lá... Também tô no Hype O'Guard Sonic, vocês sabem disso, gente. Eu vou pro shopping no final do ano pra assistir o terceiro filme do Sonic. Mas, enfim, não convém porque o assunto desse vídeo é FNAF. Cara, eu conheci FNAF lá em 2015, lá no FNAF 3, quando lançou o FNAF 3. Me chamou a atenção porque era um jogo que tava começando a fazer vários burburinhos, várias... Várias pessoas falando sobre e, né? Porque, obviamente, eu estudava e muitas pessoas lá na minha sala começavam a jogar. Lançou o FNAF 3, principalmente depois que lançou o FNAF 4. Muita gente da minha sala jogava e, tipo, chamava muita atenção. Eu ficava vendo... Que que é isso? Que que é isso? Um jogo de terror? Pra quem me conhece, eu não sou fã de jogo de terror. Eu não gosto muito de jogo de terror, não. Eu odeio tomar susto. Odeio. Que curioso, né? Eu tenho um canal de virado. Já chego lá. Eu odeio tomar susto, odeio jogo de terror. Então, tipo, eu dava uma ignorada, mas ficava curioso. Que jogo é esse que eles estão falando? Aí começou a se popularizar, eu comecei a assistir mais YouTube. E eu fui vendo, né? YouTubers como Mark Player, MatchPatch. Principalmente gringo, né? Eu sempre gosto de assistir YouTuber gringo. Então, o MatchPatch, Mark Player, o Docu, que vem um pouco depois. Mas, principalmente, o MatchPatch e o Mark Player, que, né? Carregavam o FNAF nas costas no começo. Nem que continuam carregando até hoje. E assim eu fui descobrindo minha paixão por FNAF, cara. Porque eu comecei a ficar viciado. Ver, tipo, a Lóia, a história de FNAF. Eu sempre me prendia bastante. Ficar com o cara, que negócio doido. Aí, nossa, fui gostando, gostando, gostando. E beleza, porque nessa época, até o finalzinho de 2016, eu tinha vários canais no YouTube. E meu canal principal era sobre Minecraft. Eu sempre tive um sonho de ter um canal grande sobre Minecraft. Infelizmente nunca aconteceu, mas eu ainda estava com esse canal de Minecraft. Postava nele. Só que aí comecei a gostar muito de FNAF. Acompanhando sempre, fazendo meus vídeos de Minecraft. Mas sempre acompanhando o FNAF. Até que no finalzinho de 2016, após lançar o FNAF Sister Location, né? Que foi um jogaço. Um jogaço favorito de muita gente. Eu decidi e falei, não, ok. Tá na hora. Vou criar um canal de FNAF. Porque eu quero, pelo menos, tentar, sabe? Não que eu vá crescer, porque nenhum canal meu nunca deu certo. Mas eu queria ter uma coisa pra dizer que eu fiz algo por FNAF. Que eu cobri FNAF em algum momento da minha vida. Então, no finalzinho de 2016, vai lá criar eu um canal chamado Pedore FNAF. Um canal completamente focado em FNAF. E qual é o primeiro vídeo que eu posto? Esse vídeo aqui. Um vídeo sobre Exotic Butters. Sim, eu sei. Isso de bosta. Não tem nada. É literalmente só um aplicativo onde eu fico clicando e falo Exotic Butters. Mas, cara, esse vídeo se tornou uma memória tão boa pra mim. Que eu simplesmente deixo ele até hoje. Se eu for ver lá, o primeiro vídeo do canal da TAC continua sendo Exotic Butters. Foi o primeiro vídeo que eu postei. E assim se iniciou a minha jornada no canal, cara. Eu continuei, tipo... Após esse vídeo, eu postei mais alguns. Fui postando, postando, postando. Alguns em alguns lá. Vídeos bem básicos, simples. Porque, tipo, na época eu não sabia fazer nem vídeo direito, gente. Não sabia editar, sabia fazer nada. É, tipo, um negócio bem lamentável. Comparado a hoje. Então, eu só fui postando, postando. E aí, cara, assim que virou o ano pós 2017, eu fui olhar, tipo... Me assustei, porque, tipo... Do lado do meu canal eu tava com 500 inscritos. Já mais de 500. E, tipo, o meu canal de Minecraft, que era o melhor canal que eu tive na minha vida. Ele tinha mil e poucos inscritos. E esse, tipo... Em cerca de um mês, já tinha 500. Fiquei, tipo... Como assim? Aí, beleza, né? Eu fui vendo que tava dando resultado. Fui investindo mais tempo, mais tempo, mais esforço nesse canal. E ele foi crescendo, cara. Até se tornar o que se tornou hoje, cara. E até hoje eu não consigo acreditar. Já falei isso várias vezes nos vídeos no Especial Sem Car. Eu não consigo acreditar que o canal, cara... Chegou tão longe, assim, cresceu tanto. Eu nunca tive, cara... O meu canal com mais inscritos na minha vida. Sem contar esse. Tem 2 mil inscritos. Tem 2 mil que já é muito. E, cara... Pensar que tem mais de 200 mil inscritos nisso aqui. É um negócio absurdo, sério. Eu não consigo acreditar nisso ainda. E... Finaf me deu isso, cara. Foi Finaf, porque... Meu canal não cresceu por causa de Minecraft. Meu canal não cresceu por causa de Roblox. Meu canal cresceu por causa de Finaf. Nem por causa de Sonic. Meu canal cresceu por causa de Finaf, cara. Finaf levantou meu canal. Finaf me deu isso tudo aqui que você está vendo. Está vendo esse quarto, esse tudo? Foi Finaf que me deu. Então, cara... Eu sou muito grato por essa franquia, sabe? Muito mesmo. Significa demais pra mim. Mesmo que um dia... Meu canal venha morrer, né? Eu venha morrer lá. Está perto de acontecer, infelizmente. É assim a vida. Se um dia isso acontecer, cara... Eu vou continuar acompanhando o Finaf. Eu vou sempre dar um jeito. Porque... O Finaf marcou muito na vida. O Finaf me deu tudo isso que eu tenho aqui, cara. Claro, foi Deus também, mas... O Finaf, cara, foi o que fez meu canal crescer absurdamente. E eu devo muito pra essa franquia. Basicamente, essa é a minha história, cara. Porque... Foi basicamente isso. Começando com um cara que não gosta de jogos de terror. E foi ter um canal de terror. Porque eu tentei fazer um canal de Finaf. Eu achei que não ia dar em nada. Ia continuar com o meu canal de Minecraft. Só que aí o canal de Finaf explodiu. E eu tive que... Continuar com o canal de Finaf. O canal de um... Fazendo o conteúdo de um jogo de terror. Que é o não gosto de jogo de terror. Eu gosto bastante de Finaf pela história. Não pelo terror. Isso que eu odeio tomar susto. Mas... É o que o destino fez comigo. E, cara... O abraço. Eu abracei. Porque... Foi muito bom. Mudou bastante a minha vida. Me ensinou muita coisa. E Finaf sempre vai ter um... Um lugar especial no meu coração. Guardado pra sempre. E sobre os planos do próprio Scott Carlton. Do pessoal de Finaf. Pro aniversário. Basicamente, o que... A conta oficial deles divulgou. É que vai ter uma agenda. Várias coisas que vão acontecer. Como, por exemplo, o lançamento do Span Games. Que você está vendo. Vai ter... Uma colaboração. Um collab com algum jogo. Que ainda não foi revelado. E vai ter também o lançamento do Winter the Pit. Que esse jogo eu vou cobrir. Eu não vou... Eu acho que eu não vou fazer gameplay. Eu vou só cobrir mesmo. Só ficar de olho no jogo. Se tiver alguma coisinha a mais. Mas eu não vou cobrir. No geral... Eu acho que eu não vou cobrir nada disso. Tipo... Em questão de jogar. Assim... De mostrar pra vocês. Por exemplo... Vai ter um livro aqui. Que eles vão lançar. Vocês estão lendo aí. Vai ter um livro. Eu provavelmente não vou ter esse livro. Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês ao vivo. Ou coisa do tipo assim. Mas eu vou cobrir sim. Qualquer coisa que tiver de história relacionada. Assim... Eu vou trazer pra vocês aqui. Porque é meu dever. Trazer a notícia de FNAF pra vocês. E vamos ficar de olho né. Porque também vai ter um novo jogo da Steel Wool. Que provavelmente é o próximo FNAF. Depois do Security Breach. Né? Depois do Helper Wanted 2. Que vai continuar a história. Muito provavelmente. Então... Vamos ficar de olho. Eu vou ficar de olho. Não se preocupem. Assim que sair alguma coisa. Eu já trago pra vocês. imediatamente. Pra gente ver o que que é. Se sair algum trailer eu vou reagir. Então não se preocupe. E é isso cara. Eu espero que seja um ótimo... Um ótimo aniversário de 10 anos de FNAF. Que todos venham comemorar. Sabe? Que muita gente abandonou o FNAF já. Só que quando é 10 anos. Quando completar algo tão especial assim. Geralmente as pessoas voltam. Então eu espero que muitas pessoas voltem. Para celebrar os 10 anos de FNAF. Porque essa franquia merece cara. Não é uma franquia qualquer. Não é qualquer coisa. Foi uma franquia lendária. Que pô. Ajudou tanta gente. Me ajudou. Ajudou o próprio criador Scott Cauton. Ajudou tantos e outros youtubers. Sabe? Que não tinham muitas perspectivas de nada. E FNAF veio e... E ajudou todos nós cara. Então... Tenho muito a agradecer a FNAF. Por tudo que ele fez e... Que venha também né. O próximo filme. O Five Nights at Freddy's 2. Que provavelmente deve ser o nome do segundo filme né. Porque é o 2. Vai ser baseado no FNAF 2. E... Infelizmente é só para o ano que vem. Mas pô. Já estamos quase chegando. Já estamos passando a metade do ano. Quase chegando no fim. Então... Não está tão longe não tá gente. Em breve vamos ver notícias do próximo filme de FNAF. Que eu mal posso esperar. Porque o primeiro foi muito bom cara. Então é isso. Esse foi o vídeo pessoal. Eu contei um pouquinho da minha história com o FNAF. E da programação do próprio FNAF. Que que vai ter. Então não se preocupe. Assim que sair coisas novas de FNAF. Sejam relevantes o suficiente. Eu vou estar trazendo aqui no canal. Para cobrir para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo pessoal. E muito obrigado a todos vocês também. Porque não só foi FNAF. Que fez meu canal crescer. Foram vocês. Porque vocês me assistem. Vocês me apoiam. Então... Cara. Se não fossem vocês meu canal. Não teria chegado até aqui. Nem ferrando. Não teria passado de 2018. Então... Muito obrigado a todos vocês. Que estão comigo nessa jornada. Espero poder continuar contando com o apoio de vocês nessa jornada. Porque... Não é fácil ser youtuber cara. Não é fácil fazer vídeos. Não é fácil. Criar motivação. Toda vez que você vai fazer um vídeo. Principalmente vários vídeos. E agora com shorts. Eu tenho que fazer ainda mais vídeos. Então... O apoio de vocês é muito importante sempre. Bom. Veja se os vídeos estão aparecendo aqui na tela. Pois eu recomendo demais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar também. E é isso pessoal. Vejo você no próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Fui.